Sangue nos corredores, infecção das minhas veias, minhas veias Esse monstro me persegue, eu não sei como escapar desse lugar Os laços congelam minha alma, a temperatura, o som do profil não passa Seus lobos sopram minha casa, sou eu que fez o medo arrastar Em meio a nevasca, em meio a nevasca Em meio a nevasca, em meio a nevasca Em meio a nevasca, em meio a nevasca